I can hear your voice I can hear your voice In fact, after going to 2020, a real Saturday and a real Sunday is coming because classes have started, work has started And with this said, welcome back to the channel Everyone who are new, please watch my channel and subscribe The vaccine is coming, schools are opening, theatres are already open Everything is opening So think about why we are doing this whole week and we are going to do it This is going to be my first vlog after I have made my motorcycle vlogs, cars vlogs and other videos After that, this is going to be my first daily vlog I hope you all like Let's move You have read the description of where we are going So let's go and enjoy the vlog I don't want to shoot any video, but I always forget something I don't want to forget something Economy drive mode is activated It is necessary Practical phone will launch After that, a big phone will take it Because I am not going to go to the mid range I am going to go to the flagship Because the performance is quite good It is quite refined I think OnePlus or iPhone 12 Pro I am going to take it If you have a Samsung Galaxy S21 I will take it So when I have cut my hair I will take it After that, I am going to be very unsorted I am going to be very tired I am going to be very tired I am going to be very tired I am going to be tired I am going to be tired I am going to be very tired I am going to be very tired If the camera is particulate, it is not going to be right I am going to be very tired With me, if you enjoy them If they come together Then the music starts to read Let's go Dude, I don't know what happened O último vídeo não tinha meu audio, mas agora você está dizendo que eu estou dizendo agora. Não sei se você está dizendo que a mic é uma camada de gopro, eles não estão importados em india. Primeiro, GoPro está distribuindo, mas não distribuindo a mic adaptor. E como vai funcionando assim? Então, eu acho que você está vendo o que está vendo o que está vendo. Eu não estou vendo o que está vendo, porque tem várias coisas em parte de subir. Então, a maneira de ver se o que está vendo. Meio está bem, está muito feliz. Eu estou com certeza. I am so blessed and feeling so, I am feeling so light and comfortable. This VEA, I don't know where it went, we are having online classes in college. And this is what we hear, that the 10th, 12th of their boards, their schools, they will open. So, I don't know how to manage it, what it will happen, how it will happen, how it will happen. When they don't come in front of vaccine, no judge will come in front of the vaccine. I am not saying that there is no one in front of the vaccine, please don't take it. Those who are watching me, remember that I don't want to talk about political or religious bond. So, I don't want to relate to those who are watching. I respect all the rules, so you know the rest of what I am talking about. I know you all, you all understand me, so you have subscribed, connected. And then, if you like and subscribe, make more videos and make more motivation. So, we are right now crossing Arkepuram. The road here on the road, we are staying with a very unstable road. Since the road here, the road is running around the road or not, it will be a very unstable situation. Like driving in the road to mass span is a bit difficult, because for Delhi, you have to drive around the road and keep running by the road. Se você quiser ir embora, você pode saber como você está em uma cidade, você pode saber sobre isso. Eu estou indo para a copiaria. Eu estava quase rechando a história da Toll Gate. Eu vou levar o U-turn. Este é oltra. Este é oltra. O que é o tráfego, ovo, 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 ovo. Eu nunca recomendo, não me dá uma sugestão, Eu me lembro de dizer que você vai sair em um dia muito rápido. Ele tinha que ir embora com as plantas e fog. Por isso, nós saímos sair. Por isso, não é muito difícil de sair de sunglasses. Ainda não é tão especial, não é tão grande. Mas, quando eles chegam, quando eles chegam assim, todas as coisas são pequenas. Finalmente, estamos aqui. Onde está? Onde está? Onde está? A CIDADE NO PORTABIL A CIDADE NO PORTABIL A CIDADE NO PORTABIL A CIDADE NO PORTABIL Então, vamos lá dentro Vamos lá dentro Eu pedi um dosa Porque a música é muito alta Então eu vou falar para fora Tão que você pode gostar 4 milhares de malai Então, vamos lá dentro Então, vamos lá dentro Então, vamos lá dentro Vamos lá dentro Vamos lá dentro Se alguém me perguntar O que é meu favorito? O que é o que é o que é? Ou o que é o que é? Eu vou falar com a CIDADE NO PORTABIL Então, o que é o que é? É tudo bem, e tudo bem, Eu espero que todos já estão E agora, vamos lá dentro E agora, vamos lá dentro Que é o que é o que é o que é? Finalmente, vamo lá dentro O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é? É tudo bem, é tudo bem E isso foi uma experiência incrível Eu devo dizer Eu não sei o que é isso Então, vamos lá para ir lá E aí E aí E aí E aí E aí Então, pessoal Eu finalmente Eu quero colocar todos Que é um grande joão Agora vai abrir o meu tempo E aí O que é tudoPO É bom para vocês O que é seu like Tentei fazer um somente Para fazer um vlog Eu não puderar Porque... Então é tão bonita É assim O que é meu amor A Mustang GT É uma outra coisa E é uma coisa que eu fiz Muito bem Muito muito obrigado por assistir até aqui, até então você pode se inscrever em um minuto, você tem um minuto, eu me queira fazer o meu vlog e você vai se inscrever e você vai fazer um minuto. Se você gostar de gostar de se inscrever, se inscrever e se inscrever no canal e se inscrever no canal, e se inscrever no canal. Tanto que você vai e se inscrever no canal. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma